As duas armas estavam com esses jovens, abordados nesse carro em uma barreira policial no município de São Gonçalo do Amarante. Ao aproximar-se da barreira, eles pararam aproximadamente 150 metros e jogaram, arremessaram de dentro do veículo algo que não nós identificamos. Ao ser abordado, ao ser abordado, disseram que não tinham jogado nada, o nosso policial Varela foi até o local e encontraram, e encontrou duas armas. Eridan Martins de Oliveira, de 18 anos, que disse ser dono de uma arma, Júlio César Tavares de Lima, de 24 anos, Carlos Adriano, de 20 anos, que disse ser o proprietário da outra arma, Luiz Carlos de Oliveira, de 22 anos, foram levados para a delegacia de plantão da Zona Norte. Eridan ainda é acusado de outros crimes. É suspeito ter matado um filho de um policial nosso no mês de novembro do ano passado, um jovem de 16 anos. E ter ateado fogo também na casa da namorada, ele já responde também pela lei Maria da Penha. Então, ele já responde também pela lei Maria da Penha.